E a paz esteja com você. Depois do agro, vem aí a nova indústria nacional. Do mesmo Lula que nos seus primeiros governos transformou o agro brasileiro numa potência mundial, investindo pesado no plano safra e em desenvolvimento tecnológico no campo, por meio da Embrapa, o governo lança agora um novo programa industrial capitaneado pelo vice-presidente Alckmin, que tem tudo para não só estancar o avançado e irresponsável processo de desindustrialização do país, mas principalmente para desenvolver o país nas áreas estratégicas, onde o Brasil tem tudo para ser um grande player mundial como agroindústria, indústria verde, indústria química, construção civil e infraestrutura e indústria digital. Por meio de um grande programa que envolve maciços investimentos na ordem de 300 bilhões de reais, numa espécie de plano safra da indústria, investimentos em pesquisa, priorização de compras estatais nacionais, desburocratização, entre outros, com ações que proporcionaram o grande desenvolvimento econômico, tecnológico e científico em países como China, Coreia do Sul e Estados Unidos, o Brasil dá um passo sólido para superar definitivamente a maldição da dancinha da Xuxa, onde o país dá um passinho para frente e outros dois para trás, pois somente por meio da indústria, outras demandas essenciais de uma sociedade como educação, conhecimento científico e tecnológico se desenvolvem e demandam oportunidades de trabalho que melhor remuneram, reduzindo assim a desigualdade econômica, cultural e social de um país. Que as vozes do atraso umbilical e ideologicamente ligadas aos grandes agiotas nacionais e internacionais rumpam em misteria contra esse plano que garantirá o desenvolvimento do país é ótimo sinal, pois fica claro que os tempos de mamata, de viver de juros, rentismo e exploração brutal do povo e do país estão com os dias contados. Enfim, com Lula e Alckmin, o Brasil em primeiro lugar de fato, e não só em bravatas. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e vamos juntos caminhar em busca dessa prosperidade em nosso país.